É um tema um pouquinho diferente. Aí pelos bastidores eu já ouvi, nossa doutora, eu não sabia que tinha tanta possibilidade. Já fiquei até feliz, né? Então acho que vamos aprender um pouquinho aí. Com certeza. O que é acupuntura, primeiro? A acupuntura é a utilização de uma técnica bem antiga, iniciada lá no Oriente, na China, onde a gente faz inserção de agulhas, que são bem fininhas, né? Bem quase do tamanho de um fiozinho de cabelo, da espessura, né? Para em pontos específicos do nosso corpo, proporcionando um equilíbrio e fazendo também ativar alguns pontos para ter um benefício, né? Então ele é terapêutico, né? Ele é uma terapia, um tratamento, mas também é uma ajuda em algumas opções de tratamento de doenças que a gente faz no ocidente, né? E quais tipos de dores a acupuntura pode auxiliar bastante? Os que tem mais trabalhos mostrando é a dor lombar, né? A enxaqueca, a cefaleia, né? Nós temos também alguns trabalhos muito importantes para dor de cólica abdominal, né? Cólica menstrual, né? Também. Nós temos para dores pontuais, assim, dores articulares, joelho, né? Ombro, cotovelo, que também tem boas respostas, né? Mas a gente tem muitas opções de tratamentos para todos os tipos de dores, sendo a acupuntura um bom adjuvante, né? Até as emocionais, doutora? Sim, sim. Para muitas coisas a gente vai trazer aqui, a gente vai conversar um pouco aqui nessas opções que não usamos agulha, né? Que a gente vai dar muitos dos tratamentos para problemas emocionais, insônia. Assim, na verdade, são problemas que não são necessariamente, mas elas estão envolvendo o cunho emocional, né? Então, muitas das nossas doenças são associadas à ansiedade, né? À depressão, à insônia, né? Às vezes, às dores também. A gente já conversou bastante sobre isso. Então, a gente tratar em conjunto também com a acupuntura, também fazendo isso, eu acho que é bem interessante. O que você trouxe para a gente ver? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, a acupuntura sem agulha, ela pode ser utilizada para pessoas que têm medo, né? Primeiro número um. Então, assim, eu tenho pacientes que vieram tratar com acupuntura, a fobia de agulha. Já viu isso? Então, assim, tem gente que tem uma opção. Então, é uma opção que a gente tem crianças também, né? Então, algumas crianças, a gente pode tratar com outras que não são com agulha, né? Nós temos a opção, aqui nós temos a eletroacupuntura. Então, é um aparelho onde a gente emite algumas transmissões. Eles usam eletrodos. Então, aqui. A gente vai sempre, tá vendo? Tem de todos os tamanhos. Eu trouxe aqui para a gente poder ver vários tamanhos. Mas a gente coloca em pontos de acupuntura. Então, sempre a gente vai estar guiado pelos pontos da acupuntura, né? Que são os meridianos, que são os pontos de tratamento, né? Baseado no que você está sentindo. Então, a gente pode usar esses eletrodos. Nós temos também eletrodos que são colantes. Nós temos esses aqui, onde a gente precisa colocar um gel de superfície, colocar e deixar o paciente aplicado. O tempo de aplicação é muito parecido também com o da acupuntura, né? 20 minutos de sessão, mais ou menos, também. Nós temos a opção também da aurículo. Acho que todo mundo já ouviu a aurícula terapia também. Onde a gente utiliza o... Aqui, na nossa orelha, nós temos um microsistema. Então, tem muitos pontos aqui que a gente pode utilizar. O paciente pode ficar com... A gente usa aqui, eu não sei se alguém já ouviu. Podem ser sementes de mostarda, mas nós temos outras... Basta ser uma esfera, né? Bem pequenininha, onde a gente faça uma pressão, né? Então, a gente deixa, tipo, cola aqui, vamos mostrar aqui mais ou menos. Pode usar na orelha, aquelas assim. É, onde a gente pega aqui... Tem um monte de ponto que você pode mexer aqui. Um pontinho, aqui onde a gente pode... Eu vou fazer aqui a aplicação. Quer que tire o pontinho? Não, pode ser do outro lado também. Pode deixar aqui, ó. Fazer um ponto aqui de relaxamento, pra ansiedade também. Um ponto bem clássico aqui. Obrigada, ela descobriu qual era. Onde a gente vai fazer aqui... Vamos lá, aqui. Ó, é um ponto que pode até ser dolorido. Aqui ao vivo a gente, né, faz aqui. Ó, ele é até um pontinho que pode ser um pouquinho dolorido. É. Então, a gente faz aqui. Pronto, a gente tem. Então, a gente pode usar aurículo, a gente pode fazer em crianças também, né? E geralmente a gente faz isso em conjunto com o tratamento, né? Tá. Alguns distúrbios leves a gente consegue tratar sem agulha, assim. Então, por exemplo, ansiedade leve, uma insônia leve, algumas dores, assim, a gente tem aqui, ó. Você vai ver que aqui na nossa orelha nós temos pontos, ó. Quadril, joelho, articulação, áreas pra dor onde a gente pode também aqui aplicar, né? Tem útero, coração. Que isso aqui é baseado na medicina. Os órgãos da medicina oriental, né? Eles não necessariamente significam, tem o mesmo sentido dos nossos órgãos que a gente tá acostumado. Mas aqui a gente consegue. Pra ansiedade, pra insônia, a gente consegue ser um tratamento adjuvante muito interessante. Geralmente a gente faz a acupuntura, a saúde acupuntura, e depois deixa o aurículo por uma semana, né? Ou até quando o paciente se sentir incômodo. É um tratamento de baixo risco. É um tratamento muito tranquilo. Geralmente é um tratamento que o paciente aceita bem. A gente tem também aqui, eu trouxe mais coisas, né? A gente tem a mocha. A mocha é através do calor. A gente aplica em pontos de acupuntura também o calor através de uma artemísia, né? Que é o que a gente queima dessa erva, né? A gente tem forma de carvão também, que ele não tem cheiro, não emite cheiro. Esse aqui pequenininho, a gente cola, ó. Mostra assim, faz assim pra mim. Onde a gente pode colar, aqui. A gente liga, eu não vou ligar aqui agora, né? Por motivos óbvios, a gente liga aqui, né? Deixa aqui, ele vai queimando. Chega um momento que você começa a sentir, ó. A doutora já tá... Então a gente não pode, tem que tomar muito cuidado, não pode deixar queimar. Basta o paciente falar, já tô sentindo que tá esquentando e a gente retira, né? Esse aqui... A gente pode colocar em região abdominal, né? Sem tudo nas costas, zombado, do mesmo jeito. Moxa. Patologias de deficiência, então anemia, alguns tipos de dor e cólica abdominal, também o Moxa é interessante. Esse daqui a gente esquenta, ele vai queimar aqui e a gente vai aproximar. Então eu mesmo aplico, né? A gente vai deixar um tempo no paciente e vai colocando em alguns pontos, né? Então lembrando que toda base é a acupuntura, né? Então essas são opções de tratamento. A acupuntura, ela tem um poder, né? Uma potência de tratamento, tem uma gama maior, né? Mas a gente tem essas opções que muitas pessoas não conhecem, né? Então patologias de dor, de relaxamento, tensões musculares, a gente também pode utilizar a ventosa. Ai, que é muito boa. É, a ventosa, ela é utilizada, né? A fisioterapia também utiliza, né? Onde a gente pega, aqui temos, são copinhos de vidro ou de plástico, né? Aqui, que a gente tem. Quer fazer aqui? Onde a gente, vamos lá. Pode, se quiser, quer demonstrar na... Nas costas, onde você quiser. Onde você quiser. Vamos lá. Onde, então, a gente coloca isso. A gente coloca no ponto de tensão, a gente faz a sucção aqui, ela não quieta. A gente deixa ela até a região interna, então geralmente é de 3 a 5 minutos, né? Ela começa a ficar meio vermelha, roxada. Em geral, a gente não precisa deixar ela ficar totalmente roxa, aquelas placas, né? E a gente também pode fazer, que é curioso, a gente pode deixar ela parada, mas a gente também tem a ventosa deslizante. Ah, é? Onde a gente faz tipo uma massagem mesmo. Pra algumas patologias, elas são bem interessantes. Então, a gente passa tipo um óleo, essa aqui a gente não vai dar pra fazer um óleo, onde eu faço movimentos. E vai mexendo nela. Exatamente, geralmente na direção do músculo mesmo, e a gente vai mexendo. Então, pacientes que chegam agudamente com alguma dor no consultório, falam, ah, doutora, vim aqui pra sessão de acupuntura, a gente faz a sessão de acupuntura pra um tratamento mais crônico, pra patologias. E às vezes a gente faz e aproveita e faz esse relaxamento muscular e esse tratamento. A ventosa também tem outros benefícios, não só pra dores também, né? Que a gente também pode utilizar em conjunto, né? Agora vamos ver que a cor já tá ficando um pouquinho diferente, né? E aí você vai ver, né? Daqui a pouco vai ficar roxo. Vou deixar só o vermelhinho. Olha, e aí fica. Exatamente. E quanto mais vermelhinho fica, ou mais roxinho fica, é a tensão, doutora? Como que isso funciona? Mais ou menos, assim. Geralmente áreas, porque o que acontece? É como se fossem vasos, né? Que estejam ali irrigados, que eles estão sendo expostos. Então, o roxinho são pequenos vasos mesmo rompidos, né? Então, áreas mais tensas, geralmente ela tem uma tendência a ficar mais rápido, né? Mas rapidamente você já vê que ela fica já mais vermelha, né? Na prática a gente consegue perceber. Então, a gente tem de todos os tamanhos pra áreas, ó. E dá pra colocar onde? Tudo que você imagina. Onde temos músculos, nós conseguimos utilizar. Então, a gente pode fazer, tem áreas de tensão, assim, essas pequenininhas de pescoço, áreas de... Claro que a aplicação, ela tem que você, tem que observar pacientes que têm fragilidade. Então, pacientes que sangram com muita facilidade, que têm problemas de coagulação, por exemplo. Nós temos que ter certos cuidados, né? Tanto na quantidade de sucção, você viu que eu fiz em você, mais ou menos umas três, quatro. Mas a gente mede. Mas é tranquilo. Exatamente. Então, a gente pode fazer mais forte, pode fazer mais fraco, vai depender do local e também do tempo e do paciente, né? Então, pacientes, por exemplo, mocha, que é esse com calor, pacientes diabéticos, eles não têm a sensibilidade, né? Em pé, então a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse aqui é muito baseado no calor. Então, você vai falar, não, já tá bom. Então, se o paciente não tem sensibilidade em determinadas áreas, você tem que tomar e pensar se a mocha vale realmente. Sente a pena, né? Léo, tem uma perguntinha. Vamos lá, Léo? Tem, eu tenho uma perguntinha. Primeiro, eu quero dizer pra doutora que minha orelha também é uma tela em branco, viu, doutora? Pode ficar à vontade. Que não falta também quadril, joelho, temos tudo aqui, tá? Fique tranquilo. A pergunta é a seguinte. Eu vi que alguns atletas utilizam, atletas de alta performance, utilizam bastante essa questão da ventosa, né? Mas eu quero voltar pra acupuntura da orelha de novo. Quanto em quanto tempo a gente precisa fazer essa acupuntura? A aurículo, a gente utiliza tipo um adesivo, né? Onde ele tem essa esfera bem pequenininha. A intenção é você ficar fazendo essa pressão, né? É como se chama de acupressão, né? Então, na verdade, o que faz estimular é essa pressão. Você pode fazer com os dois dedos e fazendo assim, dando mexidinhas mesmo, você ter essa pressão. Com o tempo, ela vai saindo, ela vai descolar. Então, a média que os pacientes... Tem pacientes que têm muita sensibilidade. Doutora, eu não aguento ficar mais do que três dias, eu vou dormir e começa a me incomodar. Então, é muito variável. O que eu digo é que, em geral, mais do que sete dias é muito difícil. Então, a gente repete semanalmente, né? Então, sete dias ficar mais tempo. Então, na verdade, a intenção é ficar com essa pressão, pressão, né? Contínua na região, fazendo esse estímulo. A gente pode usar agulhas, né? Você até falou, Léo, que você já utilizou. Então, a gente tem algumas agulhas, eu trouxe aqui, bem pequenininhas, que são próprias para a orelha. Então, essa aqui, ó, tá vendo? Você nem consegue visualizar. Nossa, bem pequenininha. Eu vou pegar aqui, aqui, olha. E a gente aplica com esse aplicador, ó, tá vendo? Bem miudinha, bem pequenininha. Exatamente. Então, a gente vai nesses pontos muito parecidos. E elas têm um estímulo mais intenso do que a semente, né? E a gente também coloca um adesivozinho para manter e aí a pessoa pode ficar também. Pode ficar mais tempo. Pode ficar mais tempo. Assim como nós temos agulhas bem miudinhas. Sei que a gente ia falar sem agulha, mas é sempre curioso falar essas outras formas de agulha também, né? Então, nós temos agulhas bem pequenininhas, olha só. Nossa, é muito pequena. Essa aqui, eu aplico em crianças. Então, crianças, assim, a partir dos cinco, seis anos, assim, elas já conseguem ter uma boa compreensão e, às vezes, já colaboram também com o uso de agulhas específicas. Então, a gente utiliza essas agulhas bem pequenininhas, né? Eu vou pegar aqui. Bem miudinha. Ó. Ela é bem pequenininha. Nossa, bem fininha. Não dá nem poder. E a gente usa um aplicador, porque a gente não consegue fazer igual a gente faz aquela aplicação. Então, a gente, esse aplicador, ele faz um movimento, ó. A gente chega aqui, encosta, então a criança não tá vendo a agulha, a agulha, ela vai ficar escondida. E, às vezes, assim, pra pessoas que têm muito medo, às vezes, eu começo com uma menor, a gente vai explicando. Então, é muito, é uma gama muito importante. Então, a gente vai com a consulta, com a avaliação do paciente, com a estratégia do que o paciente tem, a gente consegue traçar esse caminho, que pode ser evolutivo, que a gente pode ser dinâmico. Então, a gente começa com a terapia. Tem pacientes que chegam lá pra mim, a gente começa com a consulta, depois a gente já vai um pouco mental. Às vezes, a gente faz na mesma sessão vários tipos de terapia. Eu acho que são opções onde a gente individualiza também cada caso, né? Nossa, adorei. Muito bom, doutor. Lembrando sempre que a gente tem que higienizar toda a área que a gente coloca, mesmo não tendo, né, não usando sempre a agulha, mesmo na coisa a gente higieniza também a região, né? E mantendo também a segurança também do local, né, onde a gente tá fazendo. Eu adorei, doutor. Se você quiser modelos, eu e o Léo estamos sempre à disposição. Com certeza, com certeza. Estamos aqui para isso. Obrigada. Você de casa, se tem dúvida, quer saber mais, aproveita, manda mensagem, segue a doutora, arroba anestesido. O telefone é o 11 972308525. Adorei, obrigada. Obrigada, Gabi. Um beijo para todos. Obrigada. Bom, né, Léo? Bom Natal, né? Feliz Ano Novo. É verdade, Feliz Natal. Bom Ano Novo. Obrigada pelo ano, viu? Obrigada. É bom, né, Léo? A gente já sabe que tem terapia para um monte de coisa, a gente já sabe que pode recorrer aos universitários. Muito legal. Gostei do que aquece também, muito diferente. Bom Natal. Obrigado. Obrigado.